Eu te amo, oh eu te amo, Yeshua Venham, entrem por suas portas com coração grato E em seus átrios com cânticos de alegria Oh sim, cânticos de alegria Declarem sim, o seu amor por Ele Eu te amo, eu te amo Eu te amo, Jesus eu te amo Oh glória Conquistaste o meu coração Atraíste a minha vida Hoje não sei viver Sem teus cuidados, meu amado Conquistaste o meu coração Atraíste a minha vida Hoje não sei viver Sem teus cuidados, meu amado Sentir, sou como um barco que não tem um rio pra navegar Sentir, sou como um céu que não tem a estrela pra brilhar Sentir, me sinto só mesmo vivendo em meio a multidão Sentir, até o lugar mais lindo perde a razão Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Jesus, eu te amo Conquistaste o meu coração Atraíste a minha vida Atraíste a minha vida Hoje não sei viver Sentir, sem teus cuidados, meu amado Sentir, sou como um barco que não tem um rio pra navegar Sentir, sou como um céu que não tem a estrela pra brilhar Sentir, me sinto só mesmo vivendo em meio a multidão Sentir, até o lugar mais lindo perde a razão Eu te amo 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 Jesus, eu te amo Eu te amo Eu te amo Jesus, eu te amo, Jesus Eu te amo, meu Senhor Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo A minha vida com Jesus está tão boa Tenho motivos pra viver sorrindo à toa Eu que vivi a vida amarga feito o fel Quando Jesus entrou, ficou mais doce do que o mel Eu que vivi a vida amarga feito o fel Eu que vivi a vida amarga feito o fel Se é bom pra mim, eu sei que é bom também pra ti Eu sei que é difícil de sorrir Quando o coração fica apertado Mas com Jesus aqui do nosso lado Pode ficar descansado que a vitória está por vir Eu sei que é difícil de sorrir Quando o coração tá apertado Mas com Jesus aqui do nosso lado Pode ficar descansado que a vitória está por vir Mas doce do que o mel Se é bom pra mim, eu sei que é bom também pra ti Eu sei que é difícil de sorrir Eu sei que é difícil de sorrir Eu sei que é difícil de sorrir Nunca imaginei encontrar alguém assim como você Que é muito mais do que tudo aquilo que um dia eu pensei em ter pra mim Prometo sempre vou te amar Não é ilusão, você é bem real, já faz parte da minha vida Nossa história foi Deus quem escreveu Você e eu te amo e sei também que tu me amas como eu sou És meu amor, reconheço o que senti Eu nada sou És o ar, todo o ar que eu respiro vem de ti Meu Jesus, cada vez te amo e nunca vou deixar De te amar Porque sei que me completas És meu amor, reconheço o que senti Eu nada sou És o ar, todo o ar que eu respiro vem de ti Meu Jesus, cada vez te amo e nunca vou deixar De te amar Porque sei que me completas Não é ilusão, você é bem real Já faz parte da minha vida Já faz parte da minha vida Nossa história foi Deus quem escreveu Você e eu te amo e sei também Que tu me amas como eu sou E tu me amas como eu sou És meu amor, reconheço o que senti Eu nada sou És o ar, todo o ar que eu respiro vem de ti Meu Jesus, cada vez te amo Meu Jesus, cada vez te amo e nunca vou deixar De te amar Porque sei que me completas És meu amor, reconheço o que senti Eu nada sou És o ar, todo o ar que eu respiro vem de ti Meu Jesus, cada vez te amo e nunca vou deixar De te amar Porque sei que me completas Que tu me amas Que tu me amas O que eu amas O que eu amas Fé é certeza das coisas que se esperam E prova das que não se vêem Pela fé que entendemos que o mundo Foi guiado pela palavra de Deus De maneira que o visível não Foi feito por tudo o que se vê Pela fé ao ser provado Abraão ofereceu Isaac em sacrifício a Deus Abraão deu além da esperança Abraão foi além da esperança Abraão deu além da esperança Abraão foi além da esperança Foi pela fé que abraão Foi pela fé que abraão ao seu chamado Deus ao mundo está distante Pela fé peregrinou na terra Com o meireiro da promessa de Deus De maneira que o visível não Foi feito por tudo o que se vê Pela fé ao ser provado Abraão ofereceu Isaac em sacrifício a Deus Abraão deu além da esperança Abraão foi além da esperança Abraão deu além da esperança Abraão foi além da esperança Abraão foi a ser provado Abraão foi a melhor De maneira que o visível não Foi feito por tudo o que se vê Pela fé ao ser provado Abraão ofereceu Isaac em sacrifício a Deus Abraão deu além da esperança A Abraão foi além da esperança A Abraão foi além da esperança Abraão deu a linda esperança Abraão foi a linda esperança Abraão deu a linda esperança Abraão foi a linda esperança Maravilhoso Maravilhoso Deus, maravilhoso Deus, com Teu amor de Pai, sempre me guiará. Maravilhoso Deus, maravilhoso Deus, a Tua forte mão sempre me guardará. Não há nada que eu queira nesse mundo mais que o meu Senhor. Não há nada que eu deseje nessa vida mais que o Seu amor. Não há outro Deus pra mim, nem jamais existirá. Não há outro Deus que eu possa tanto amar. Maravilhoso Deus, maravilhoso Deus, com Teu amor de Pai, sempre me guiará. Maravilhoso Deus, maravilhoso Deus, a Tua forte mão sempre me guardará. Seu amor quebra cadeias e grilhões, transforma os corações. Mesmo que as circunstâncias digam não, não, Ele é fiel. Maravilhoso Deus, maravilhoso Deus. Muito mais do que perdimos ou sonhamos em realizar. Infinitamente mais, meu Deus tem pra nos dar. Maravilhoso Deus, maravilhoso Deus, maravilhoso Deus, com Teu amor de Pai, sempre me guiará. Maravilhoso Deus, maravilhoso Deus, maravilhoso Deus, com Teu amor de Pai, sempre me guiará. Maravilhoso Deus, maravilhoso Deus, maravilhoso Deus, com Teu amor de Pai, sempre me guiará. Maravilhoso Deus, maravilhoso Deus, com Teu amor de Pai, sempre me guiará. Ohôôôôôs És meu senhor, sim, sempre cuideou de mim, hoje a minha vida vem em Tuas mãos. Sou mais feliz sim, pois te encontrei enfim Hoje tens o trono do meu coração Quanto tempo eu fiquei tentando te encontrar Caminhando pelas ruas sem saber Que estavas do meu lado, só hoje foi que vi Que tu já me amavas, agora percebi És meu senhor sim, sempre cuidou de mim Hoje a minha vida tens em tuas mãos Sou mais feliz sim, pois te encontrei enfim Hoje tens o trono do meu coração Quanto tempo eu fiquei tentando te encontrar Caminhando pelas ruas sem saber Que estavas do meu lado, só hoje foi que vi Que tu já me amavas, agora percebi És meu senhor sim, sempre cuidou de mim Hoje a minha vida tens em tuas mãos Sou mais feliz sim, pois te encontrei enfim Hoje tens o trono do meu coração Vou falar pro mundo ouvir Que te amo mais que a mim Não mais vivo eu, pois vives tu em mim Meu amor vou te ofertar Meu amor vou te ofertar E ao mundo vou gritar Que na minha vida és o meu senhor sim Sempre cuidou de mim Sempre cuidou de mim Hoje a minha vida tens em tuas mãos Sou mais feliz sim, pois te encontrei enfim Hoje tens o trono do meu coração Eu vou falar pro mundo ouvir Que te amo mais que a mim Não mais vivo eu, pois vives tu em mim Meu amor vou te ofertar E ao mundo vou gritar Que na minha vida és o meu senhor Sou mais feliz sim, pois te encontrei enfim Hoje a minha vida tens em tuas mãos É meu senhor sim, sempre cuidou de mim Hoje tens o trono do meu coração Renova-me, senhor Me faz um vaso novo Para que eu possa te adorar Em espírito e em verdade Vai renascer em mim O primeiro amor Para que eu possa te adorar Em espírito e em verdade Eu quero ser Um instrumento em tuas mãos Em teu nome abençoar E contemplar a tua glória e poder Em teus átrios quero estar Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar A A Inova-me, Senhor E faz um vaso novo Para que eu possa te adorar Em espírito e em verdade E faz renascer em mim O primeiro amor Para que eu possa te adorar Em espírito e em verdade Eu quero ser Um instrumento em tuas mãos Em teu nome abençoar Me contemplar a tua glória e poder Em meus átrios quero estar Te adorar Te adorar Nos teus átrios quero estar E pra sempre te adorar E pra sempre Por um caminho virão Mas por sete caminhos fugirão Pois o Senhor é quem me dá vitória Tentaram me derrubar Mas a mão do Senhor estava lá Me segurou, me sustentou E me deu vitória Veio ao chão O nosso inimigo veio ao chão Toda arma forjada veio ao chão Armadilha do inimigo contra mim Veio ao chão Toda língua de engano veio ao chão Satanás com seu plano veio ao chão Armadilha do inimigo contra mim Por um caminho virão Mas por sete caminhos fugirão Pois o Senhor é quem me dá vitória Tentaram me derrubar Mas a mão do Senhor estava lá Me segurou, me sustentou E me deu vitória Veio ao chão O glória Vem ao chão Vem ao chão Por um caminho virão Mas por sete caminhos fugirão Pois o Senhor é quem me dá vitória Tentaram me derrubar Mas a mão do Senhor estava lá Me segurou Me segurou Me sustentou E me deu vitória Veio ao chão O nosso inimigo veio ao chão Toda arma forjada veio ao chão Armadilha do inimigo contra mim Veio ao chão Toda língua de engano veio ao chão Satanás com seu plano veio ao chão Armadilha do inimigo contra mim Veio ao chão Veio ao chão O nosso inimigo veio ao chão Toda arma forjada veio ao chão A armadilha do inimigo contra mim Veio ao chão Veio ao chão Toda língua de engano veio ao chão Satanás com seu plano veio ao chão Armadilha do inimigo contra mim Venho ao chão Venho ao chão Onde estiver o teu coração Ali também estará o teu tesouro Um tesouro mal escondido Um espaço a ser preenchido Tua riqueza não condiz Com o teu olhar assim tão infeliz Um coração que sofre em meio a tanta dor Sufocado em um mundo de ilusões Com o teu amor Com o teu amor tão perdido Ao amigo, companheiro O tesouro santo, verdadeiro e fiel Com o amor tão fiel Ao amor que perdoa O amor que perdoa e que salva o pecador Esse amor é Jesus, o único salvador Nele você pode confiar Nele você pode confiar Entregue a ele o teu coração E um tesouro E um tesouro encontrarás O tesouro encontrarás É um tesouro encontrarás É um amor que perdoa e que salva o pecador Esse amor é Jesus, o único salvador Nele você pode confiar Entregue a ele o teu coração E um tesouro encontrarás E um tesouro encontrarás É um tesouro encontrarás O amor que perdoa e que salva o pecador Esse amor é Jesus, o único salvador Nele você pode confiar Entregue a ele o teu coração E um tesouro encontrarás Esse amor é Jesus É Jesus É Jesus Me chorar Te amo Te amo Te quero Te quero Te quero Te quero Te amo 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 Te adoro, te adoro, te adoro, você é a razão do meu ver Você é tudo que eu preciso pra sobreviver A paz que eu sonhava que eu queria ter A minha própria vida, a minha inspiração Você é o ar que eu respiro, é o que me alimenta A água que sacia a minha alma sedenta O fogo que aquece o meu coração Você é o meu guia, a minha estrada é a minha luz No mar da vida é o farol que me conduz Me leva em segurança até chegar ao caos Você é o meu Senhor, é meu refúgio, a minha fortaleza Não há quem se culpare a tua grandeza Jesus, eu te adoro, você é demais Te amo, te quero, dependo totalmente de você Só de você Te amo, te adoro, você é a razão do meu viver Você é o meu Senhor, é meu refúgio, a minha fortaleza Não há quem se culpare a tua grandeza Jesus, eu te adoro, você é demais Te amo, te amo, te quero, dependo totalmente de você Te amo, te adoro, você é a razão do meu viver Te amo Elias o profeta do Senhor Que Deus mandou para derrotar Acabe Com autoridade Elias revelou Eu vou mostrar que ele é o Deus de verdade Por outro lado, os profetas de Baal Oraram todo o dia inteiro sem parar Deus mandou fogo na fogueira de Elias Nada mudou na fogueira de Baal Deus mandou fogo na fogueira de Baal Nada mudou na fogueira de Baal Deus mandou fogo na fogueira de Elias Nada mudou na fogueira de Baal Deus mandou fogo na fogueira de Elias Nada mandou na fogueira de Baal O Senhor mostrou que somente ele é Deus O Senhor mostrou que somente ele é Pai Toma Elias os poderes que são seus E derrotando o poder de Satanás Meu Deus do céu Seus poderes são tremendos Meu Deus do céu Seus poderes são reais E com Jesus por nós intercedendo Viram vitórias, amor e muita paz Deus mandou fogo na fogueira de Elias Nada mudou na fogueira de Baal Deus mandou fogo na fogueira de Baal Nada mudou na fogueira de Baal O Senhor mostrou que somente ele é Deus O Senhor mostrou que somente ele é Pai Dando a Elias os poderes que são seus E derrotando o poder de Satanás Meu Deus do céu Seus poderes são tremendos Meu Deus do céu Seus poderes são reais E com Jesus por nós intercedendo Viram vitórias, amor e muita paz Deus mandou fogo na fogueira de Elias Nada mudou na fogueira de Baal Deus mandou fogo na fogueira de Elias Nada mudou na fogueira de Baal Deus mandou fogo na fogueira de Elias Nada mudou na fogueira de Baal Deus mandou fogo na fogueira de Elias Nada mudou na fogueira de Baal Deus mandou fogo na fogueira de Elias Meu Deus do céu Seus poderes são tremendos Meu Deus do céu Seus poderes são reais E com Jesus por nós intercedendo Viram vitórias, amor e muita, muita paz Oba! Quero te adorar, ó Rei Jesus E dizer o quanto eu te amo Quero dedicar o meu louvor Proclamar que só teu nome é santo Deberar que és Senhor E dar minha vida enquanto um servo sou Que não posso prescindir o teu imenso amor Que palavras não conseguem traduzir o teu exato ser E eu só posso me prostrar E te dizer Que és Senhor De tudo que tenho e sou Te amo e não sei viver Se não for pra te adorar E permanecer Tua presença em ver Tua presença em ver Vem mais perto e poder te tocar Tua presença em ver Eu quero te adorar Eu quero te adorar, ó Rei Jesus E dizer o quanto eu te amo Quero dedicar o meu louvor Proclamar que só teu nome é santo Declarar que és Senhor E dar minha vida enquanto um servo sou Que não posso prescindir o teu imenso amor Que palavras não conseguem traduzir o teu exato ser Eu só posso prescindir o teu imenso amor Eu só posso me prostrar E te dizer Que és Senhor De tudo que tenho e sou De tudo que tenho e sou Te amo e não sei viver Se não for pra te adorar E permanecer E permanecer Se não for pra te adorar E permanecer E permanecer E permanecer Ti toca E permanecer E permanecer E permanecer E permanecer E permanecer Quebra Amém. 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 Quero mergulhar no teu amor, te adorar com tudo o que sou. És o Deus que me completa, meu consolador. Enche minha vida mais de ti, derrama do teu olho sobre mim. Sou o vaso em tuas mãos, toma-me. Outro lado. Amém. 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 Quero te dar meu coração, um louvor sincero, ó senhor Tu és a minha inspiração Caminho eterno, salvador Quero me cuidar do teu amor Te adorar com tudo o que sou És o Deus que me completa, meu consolador Enche minha vida mais de ti Derrama do teu olho sobre mim Sou o vaso em tuas mãos, toma-me Vem Senhor, me sonda o coração E guia-me pelo caminho bom Quero me cuidar do teu amor Te adorar com tudo o que sou És o Deus que me completa, meu consolador Enche minha vida mais de ti Sou o vaso em tuas mãos, toma-me Sou o vaso em tuas mãos Toma-me Senhor, em teus braços Toma-me Senhor, em teus braços Tu és meu, e eu sou teu Senhor Todo teu Toma-me Senhor, em teus braços 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 Toma-me Senhor, em teus braços